Bom dia! Mais um vídeo para o canal Luiz Carlos Retro 80. Estou mais uma vez aqui entre os coqueirais da praia de Casa Caiada, no Calçadão, após uma caminhada muito boa, muito gostosa. Olinda hoje, amanheceu com esse sol lindo e maravilhoso, esse astro rei lindo e maravilhoso. Estou aqui na orla, observando mais uma vez a praia de Casa Caiada, esse mar bonito de Emanjá, de Poseidon, de todos os deuses antigos e novos, no qual respeito todos e toda e qualquer religião. Aqui está a marinha, os barcos dos pescadores, muito lindo o local. Agora o problema está aqui, o lixo trazido pelos humanos, atacando tudo. O lixo trazido pelos humanos. É uma pena, né? Que esse mar tão bonito, que essa praia tão linda, o que ainda resta, tenha tanto lixo trazido por nós, seres humanos, que atacamos a natureza de todas as formas. É isso aí, meu povo. Deixe a natureza em paz. Mais um vídeo do canal Scar5080, em protesto ao lixo na praia, ao lixo no mundo, ao consumo excessivo de coisas erradas. Quem gostou, deixe lá seu like. Obrigado. Obrigado. Obrigado.